Fala pessoal, beleza? O Elio trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como é que vocês vão estar colocando shaders aí no Minecraft 1.21. Tutorial muito simples e fácil. Como exemplo, vou estar colocando aqui o Suders Vibrante Shaders 1.21, tá bom pessoal? Então, assista até o final e segue passo a passo pra não dar nenhum erro. Primeira coisa que vocês tem que fazer é abrir um mapa de vocês na nova versão e fechar o jogo, beleza? Agora eu vou estar deixando alguns links aqui na descrição, só vocês clicarem nos links, tá bom pessoal? Pode fechar o jogo de vocês, agora vocês vão estar clicando aqui em Download, tá bom pessoal? Vão baixar o Fabric. Pode baixar o Sodium também, só clicar aqui em Download. Vão ter que baixar o Fabric e a API, tá bom pessoal? Também. O mais importante, o Iris+, tá bom? Vou estar deixando todos os links aqui na descrição. E os shaders, como exemplo, eu vou estar colocando o Suders Vibrante Shaders, mas pode ser outros shaders também. Eu vou baixar aqui a versão Lite. Agora pessoal, vocês vão ter que abrir o Fabric, certo? Installer, dá dois cliques em cima dele e vai aparecer essa caixinha aqui. Agora vocês clicam aqui em Installer. Beleza, vai aparecer essa outra caixinha aqui, não fecha ainda. E pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o Sinem pra dar uma moral aqui pro canal, tá bom pessoal? Agora vocês vão clicar aqui em Mods, tá vendo aqui ó? Clicou em Mods, ele vai aparecer a pasta de Mods do Minecraft de vocês. Se vocês tiverem outros Mods antigos, vocês podem copiar e salvar em outro lugar e depois excluir. Ou pode excluir tudo, se vocês não vão usar mais os Mods. Vou voltar aqui pra Download. Vou estar copiando aqui, Fabric e API só de um Iris+. Clicou com o botão direito, Copiar. Vou clicar aqui pra voltar, tá bom pessoal? Pra gente voltar pra pasta Mods. E vou colar aqui dentro, tá vendo? Colei os três arquivos aqui dentro. Vou voltar aqui em Download. Vou clicar com o botão direito, vou copiar pessoal, os Shaders, tá bom? O Fabric aqui, vocês podem clicar em OK, pode clicar aqui no X. Beleza, o jogo tio vocês vão abrir assim, certo? Aqui não é onde que muda a versão. Vocês vão selecionar aqui o Fabric Loader 1.21, certo? E vão clicar em jogar. Você vai pedir pra aceitar alguma coisa só vocês aceitarem. E lembrando que isso daqui, provavelmente vai funcionar em outros launchers também. Só vocês mudarem aqui pro Fabric Loader e abrir o jogo com vocês nessa versão. Beleza pessoal, assim que vocês abrem o jogo, vocês vão em opções. Vão aqui em gráficos. E tem que estar liberado aqui, ó, pacote de sombreadores. Se não aparecer esse daqui, provavelmente vocês não colaram a pasta, o mod Iris, mas lá na pasta de mods. Aqui pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, abrir pasta de pacotes, tá vendo aqui, ó? Clica aqui e vocês vão colar aqui o Shaders de você aqui, tá vendo? Colei aqui 1.51. Assim que eu voltar aqui pro jogo, ó, eu tenho que procurar ele aqui, ele tem que estar aparecendo aqui, pessoal. 1.51, ele vai estar mais pra cá, ó, deixa eu ver, ó. E ele tem que estar aparecendo aqui, pessoal, 1.... não. Aqui, ó, 1.51, tá vendo, pessoal? Foi o que eu baixei. Clicou em cima, deu aqui um aplicar, certo? Um concluir, concluir e aqui eu vou entrar no mundo, pessoal. Pra mostrar pra vocês que tá funcionando 100%. E lembrando que no mundo também vocês conseguem ter acesso a esse menu e mudar os Shaders aí. Se você quiser mudar os Shaders jogando, não tem problema, vocês vão conseguir normal. É porque eu tô usando a poção de visão noturna, mas olha como é que vocês... Fica bem mais bonito, tá vendo, pessoal? Vou subir aqui até a superfície pra mostrar pra vocês. Mas vocês podem testar aí com Shaders mais pesado, tá bom, pessoal? Só vou subir aqui na superfície pra mostrar pra vocês e eu vou trocar de Shaders também, ó. Tá vendo? Olha que Shaders bonito, pessoal. Olha essa... é porque eu tô usando essa poção aqui de visão noturna, mas olha que bonito que não fica. Olha esse sol, que lindo, maravilhoso. Essas nuvens, esse céu, novo bioma ali de cerejeira. Funcionando aí 100%. E pra trocar os Shaders não tem segredo. Abriu o menu, opções, gráficos, pacote de sombreadores. E aqui você consegue brincar aqui com os Shaders. Tipo, se eu colocar aqui o complementar e concluir, ele vai tá aplicando os Shaders. Vai parecer que vai dar uma travadinha. Só vocês esperarem aí, certo? Aí, aplicou. Voltei aqui, pessoal. Como vocês podem ver, já mudou o Shaders, tá vendo? Muito simples e fácil, pessoal. O melhor tutorial de Shaders aí do YouTube, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.